E aí família, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje estarei mostrando pra vocês como é que eu fiz esse desenho maravilhoso aqui. Eu resolvi trazer em formato de aula lá pro meu curso Mangaka do Zero. E é claro que eu vou apresentar aqui pra vocês de uma maneira totalmente mais rápida, mas sim, irei passar muita dica bacana. E já deixo o convite aqui, caso você queira conhecer esse trabalho mais de perto, primeiro link na descrição. Lá a gente vai conseguir trabalhar de uma maneira mais avançada. A questão de tudo isso daqui, pra quem já conhece o meu outro treinamento desenho sem dom, aqui é a mesma coisa e algumas aulas são até melhores. Porque lá eu tô atualizando alguns conhecimentos diferentes, fechou? Então chega de delongas e bora pro vídeo! Bom, então vamos lá. Pra você que não sabe, todo início de aula a gente faz a separação de todas as cores que estaremos utilizando no desenho. Então em todas as aulas você vai aprender isso e é claro, vai ter uma aula dedicada a isso também. Mas eu nunca deixo de reforçar isso em cada aula com vocês. E pra começar, no olho dele eu fui aplicando o preto com a ponta bem fininha, fazendo o contorno da íris e dos cílios também. Aí após eu fiz uma sombra com o sépia, principalmente nos cantos. Logo após na íris eu passei um pouquinho de turquesa. E depois o azul normal, aquele que só vem escrito azul, pra deixar um pouco mais homogêneo. Aí voltei com o preto pra intensificar as sombras e com o sépia pra intensificar as sombras de fora da íris. Já aproveitando o sépia em mãos, eu fui aplicando ao redor do olho, já testando, deixando a ponta daquele jeito. Pra facilitar todo o processo da sombra do rosto. E aplicando de uma maneira mais intensa perto da bandana e mais solta no sentido do queixo. Em movimentos circulares e tentando preencher o máximo do local, sem deixar nenhum buraquinho. Já aproveitei pra fazer a marca da raposa, com o próprio sépia. E logo após, eu peguei o marrom e comecei a passar em cima de toda a sombra que eu havia feito de sépia. Na linha d'água eu passei um pouquinho de marrom claro e depois um rosa claro. Aí já no canto do nariz eu peguei o sépia e fiz aquele contorno pra fazer a sombra. E já fui aplicando ela cuidadosamente ao redor. Peguei o canela e comecei a aplicar na parte mais escura do rosto dele, né. Aí voltei com o marrom e fiz a junção. Pra transição ficar de uma maneira mais uniforme. Lá na ponta da bochecha eu peguei o areia e apenas pintei tudo, ali a parte clara, porque é uma área com muita luz. Na sobrancelha eu peguei um tipo de areia pra usar como base, né, como ele é loiro. Passei um pouquinho de laranja por cima. Não exagerando também, porque os pelos dele não é laranja. E aí voltei com o bordô e realcei, dei vida pra sombra que estava de marrom. Peguei o canela e fui ajustando o final das sombras que eu havia feito de marrom, perto das linhas de expressão, perto da sobrancelha. E depois passei o rosa claro. Essa sequência é a melhor sequência pra você fazer uma pele básica, tá. E aí pra acertar eu peguei o ocre queimado e fui dando ali os acabamentos. E aplicando ele de uma maneira direta em algumas áreas também. O outro olho foi basicamente a mesma coisa na parte do contorno, só que esse como estava mais visível, eu apliquei alguns tracinhos ali pra detalhar. Depois passei o azul claro, voltei com o azul turquesa, fui aplicando ali um acabamento nas pontas. Como toda aula tem dicas exclusivas, né, essa daí não poderia ficar de fora. Eu tirei pra explicar um pouquinho pra eles a respeito da substituição de um material escolar por um material profissional que vale a pena. Esses aí mostrados são alguns e ao decorrer da aula eu fui mostrando outros e testando também e comparando. Voltando no narutinho, com uma areia que eu apliquei na parte branca do olho. Depois eu apliquei o cinza pra ajudar a sombra que eu havia feito de sépia. E voltei com o sépia e fui ajustando o degradê da sombra. Com o rosa chiclete eu fiz a linha d'água, só que na ponta tinha um toque de cinza. Então o cinza quente que eu apliquei. Voltei com o bordô e realcei ali a pontinha. E com o estilete de precisão eu fiz alguns risquinhos na própria iris. Todo mundo tem isso. E o narutinho não poderia ficar de fora dessa. Com o sépia eu comecei a fazer a sombra ao redor, só que tomando um certo cuidado, pois essa área tem mais brilho e é uma área mais clara. Então eu priorizei o sépia em alguns locais, mas usei com bastante frequência o marrom. E comecei a passar o ocre queimar. E por cima eu joguei um rosa claro. E depois em áreas mais claras o areia. Passei aquele lápis de novo, que você pode passar o areia ou o areia amarelado da Eco Multicolor. E depois o laranja claro ou laranja normal por cima. E eu passei o normal. Realcei o bordô. Acho essa cor maravilhosa. E fiz ali alguns risquinhos com o estilete de precisão. Dando ali um aspecto de pelos mais claros. Voltando no nariz, eu peguei o sépia e comecei a aplicar as sombras da mesma maneira que aplicamos na pele. Tomando muito cuidado, pois é uma área muito sensível. Então nada pode ficar exagerado. Depois eu voltei com o marrom e apliquei por cima. E fui preenchendo até chegar perto da linha de expressão. Já fui fazendo a emenda ali com a parte mais escura da bochecha. Essa parte confesso que ela é um pouco mais chatinha. E voltei com o canela e fui fazendo ali o acabamento. Essa sombra mais escura. Depois voltei com o rosa claro. Foi basicamente a mistura dos dois lados do rosto dele. Geralmente você vai ter que fazer isso nos seus personagens. Caso ele tenha ali lados diferentes. Um lado escuro e um lado claro do rosto. Bem no centro eu pintei de areia. Mas você pode pintar de rosa claro. E fazer um fecho de luz com a borracha manual. Com o bordô eu comecei a aplicar ali na ponta. Para ficar mais contrastado. Porque todo o nariz ou é rosado ou é avermelhado. Ou é um marrom puxado para o vermelho ou o alaranjado. Então eu fiz isso com o bordô. Voltei com o sépia e fui ajustando a sombra. Que vai se perdendo ao aplicar lápis mais claro. Para deixar um pouquinho mais avermelhado do que o bordô. Eu passei vermelho. É isso mesmo. Vermelho. E depois para fazer ali o acabamento. Eu fui aplicando um salmão. Já na boca o traço do meio é sempre preto ou sépia. Mas geralmente é preto. Aproveitei ele em mãos. Já fiz a sombra nos dois lábios. Em seguida passei o marrom. Depois o salmão. Logo após eu peguei o sépia e fui ajustando essa sombra que eu havia feito de preto. E fui meio que ligando ela com a sombra do nariz. E aí aproveitei o sépia em mãos. E já fui fazendo ali todo o restante da sombra do queixo. Com o bordô. Eu passei ali bem de leve nos lábios para dar um realce. E depois fiz ali alguns brilhos com jelly roll. Você pode fazer de bosca ou estilete de precisão. Ou borracha elétrica. Bem no queixo eu passei um pouquinho de bordô para ir deixando com esse aspecto mais vivo, né? Mais contrastado. Ou saturado. E voltei com o sépia para ajustar a sombra ali do nariz. Essa sombra eu acho muito chata de fazer. Já na bandana eu fiz todo o contorno com lápis preto. E todas as partes. O símbolo ali da aldeia da folha. As bolinhas. Então tudo que for escuro você vai passando o preto. Logo após comecei a passar o cinza escuro. Fazendo o preenchimento de toda essa área da chapa. Voltei ali com o preto para fazer a sombra das bolinhas. Com o preto eu comecei a fazer uma leve sombra também nesse lado. Para deixar mais escuro. Porque todo esse lado do rosto dele é mais escuro. E logo após eu voltei com o cinza quente. E fui passando por cima de todo mundo para deixar mais homogêneo. Eu esqueci de colocar aí. Mas eu voltei com o preto também para intensificar a sombra ainda mais. E voltei com o cinza quente para deixar ela mais homogênea. E fui passando em vários lugares. Com o preto eu comecei a fazer o acabamento ali do símbolo. Eu havia passado o cinza escuro nele também. E ao redor eu comecei a fazer uns brilhos com a Jelly Rock. Tomando muito cuidado para não contornar o traço preto que eu havia feito. Com a borracha elétrica eu fiz alguns brilhos nas bolinhas. E realcei ao redor com a Jelly Roll também. Na parte de fora eu utilizei o preto para deixar a sombra bem escura. E fui apertando em alguns locais que eu não iria precisar voltar novamente. E pintando de uma forma suave em outros que eu iria deixar com alguns pontos de luz. Aí com o cinza quente eu fui passando nessas áreas mais claras. E por cima da sombra também. Ah, e esse desenho do One Piece está lá dentro do curso, hein? E com o cinza quente eu fui passando várias vezes, bem cuidadosamente, preenchendo bem. E para deixar com um efeito mais claro e esfumaçado, eu passei o branco nas pontas e em locais mais claros também. Já no cabelo eu comecei com o sépia a traçar todos os risquinhos que eu havia deixado no esboço. Já aproveitei para começar a pintar as áreas mais escuras com o próprio sépia. Aplicando de uma maneira mais forte, aonde se encontra uma sombra mais concentrada. Pintando de uma maneira leve, aonde vai ter uma parte mais escura ali do cabelo. Logo após eu comecei a passar o marrom nessas sombras, né? Mais escuras. E também nas pontas eu fui simulando ali alguns fios. Isso deixa o efeito mais vivo. Depois eu passei esse lápis mais claro. Que você encontra na caixinha de tons de pele da Super Soft. Ou você pode usar o 001 da Tris, ou você pode usar o areia amarelado da Eco Multicolor. Ou passar um pouquinho de amarelo, canário, bem de leve e o areia por cima. Se você quiser deixar com essa tonalidade, um pouquinho amarelado, né? Mas só o areia já resolve. E eu fui passando esse tom em tudo. Com o canela eu voltei e comecei a contrastar as mechas, né? Tomando muito cuidado e sempre fazendo esse movimento de fio, de pelo. E aplicando por dentro das sombras. Peguei o amarelo. Não é o canário, é o amarelo. Se você não tiver o amarelo, você pode usar o amarelo canário. Comecei a pintar basicamente as áreas mais claras, por cima das sombras também. E deixando uma mecha ou outra com essa parte mais clara. Caso você não tenha como fazer essa parte mais clara de nenhuma maneira que eu expliquei. Você pode pintar tudo de amarelo e com a borracha e tirando aos poucos. Que aí vai ficar assim também. Após tudo isso eu peguei a borracha elétrica e comecei a fazer os fios mais claros por cima, né? Estilete, tomando muito cuidado, afiando bem a borracha e não passando muitas vezes no mesmo lugar. Os mais fininhos da ponta, sim, eu usei o estilete de precisão. Que às vezes com a borracha a gente não consegue deixar tão fino assim. Já no pescoço e na parte aí da gola da camiseta, da roupa, do casaco. Eu comecei com o preto, fazer o contorno de tudo. Tudo que era escuro eu fui contornando. Girando sempre o lápis, afiando, evitando apontar. Aproveitei o próprio preto pra fazer uma sombra mais destacada, desse lado mais escuro de todo o desenho. E depois eu comecei a pintar todo o local mais escuro do pescoço, com o próprio preto. Movimentos circulares e preenchendo bem. Pintei bastante a parte de dentro do casaco dele. E com o preto eu voltei ali naquele buraco e apertei. Deu dó, mas não tinha o que fazer. Com o sépia eu comecei a pintar todo esse lado do casaco. Esses formatos que parecem uma granada, né? E já do outro, como era mais claro, eu pintei de marrom. E logo após passei o ocre por cima. Aí voltei com o sépia pra ajustar a sombra. E passei um pouquinho de marrom claro. Voltei com o marrom pintando toda a área mais escura. E basicamente eu pintei toda essa parte assim. Aí eu voltei com o sépia, fui ajustando algumas sombras, né? Intensificando, colocando ela de uma maneira mais forte. Que aí me dá a possibilidade de ajustar ela de uma maneira melhor depois. E aí fui passando o ocre por cima de tudo. No zíper eu fiz a sombra de sépia. O cantinho também, fui ajustando as áreas mais escuras. Passei o cinza quente por cima depois. Voltei com o preto e fui ajustando alguns cantos e sombras mais escuras do zíper. Peguei o salmão e dei uma leve pintada ali, mas eu achei bem melhor ter passado o laranja. Com o estilete de precisão fui fazendo alguns efeitos, né? Na horizontal. Já na parte laranja da roupa, eu fiz o contorno ali de preto das áreas mais escuras, dos traços, né? Pintei os dois cantinhos ali, que parece uma alça de bolsa, por baixo da touca, sei lá. Aí com o sépia eu comecei a pintar basicamente tudo. E com o marrom eu dei uma intensificada ainda mais nesse sépia. Aí logo após eu comecei a aplicar o ocre alaranjado. Mas durante a aula eu percebi que ele não era necessário. Você pode fazer isso com o próprio laranja mesmo. Voltei com o marrom, intensificando as sombras. Com o o sépia fui intensificando ainda mais as sombras mais escuras. Já no outro lado eu comecei a aplicar o marrom em tudo. Aí por cima eu joguei canela de uma maneira bem suave também, preenchendo bem. E caprichando ali perto dos riscos. Aí com o laranja eu pintei tudo da mesma maneira que eu fiz do outro lado. Peguei a borracha manual e fiz um efeito de brilho. Você pode fazer isso com o próprio lápis branco. Mas com a borracha fica mais bonitinho. E logo após eu peguei o laranja claro e passei por cima. Pra não deixar tão branco assim. Em alguns locais eu passei o bordô pra realçar esse laranja. Fica sensacional. Os riscos eu fiz com o preto bem afiado. E aí voltei com o sépia. Fiz alguns acabamentos naquela parte que parece uma granada. E foi basicamente assim que eu fiz todo o desenho. É claro que aqui é uma versão bem resumida pra vocês. Lá dentro do treinamento vocês conseguem acompanhar 100% em tempo real. Não é nada narrado, tá? A gente vai desenhando no ao vivo ali juntos. E eu basicamente pego na sua mão e te ensino a fazer o mesmo. E detalhe, você consegue ter 7 dias grátis para desenhar este narutinho aí se quiser. Caso queira fazer um test drive mais detalhado, fechou? O link eu vou deixar aí na descrição. Então é isso família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um baita trabalho pra fazer. Não se esqueça de deixar um comentário aí sobre meu desenho. Se vocês conseguiram absorver alguma coisa. E se vocês apoiam mais vídeos nessa pegada. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado.